Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós hoje está no livro de Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Palavra maravilhosa para nós, irmãos, aqui no livro de Mateus capítulo 7, a partir desse versículo 24. O Senhor, Ele fala que nós devemos ser como esse homem prudente, edificar a nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Porque quando vinha a chuva, a tempestade, os ventos fortes, que o mundo lança contra nós, que o inimigo lança contra nós, se estivermos edificados em Cristo Jesus, nós vamos resistir, nós vamos vencer, nós vamos estar vivos. Agora, se nós formos um homem sensato, se construir uma areia, Estou reclamando, estou falando. Você é que está reclamando porque ela está morrendo toda hora. Não está edificado. Fica quieto, então, mãe. E ali, quando vê o inimigo, com seus ventos, as lutas, tempestades, correram frio, porque nós estamos sujeitos a passar muitas coisas nessa vida, nessa terra. Nós somos daqui. Então, estamos aqui e nós podemos cofrer muitas coisas, pode vir muitas coisas contra nós. Mas se nós formos igual esse homem sensato, edificando a nossa casa, a nossa vida espiritual de qualquer maneira, nós vamos perecer, irmão. Mas se nós permanecermos como homem e prudente, que edificou na rocha, a Bíblia fala que Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, né? Pedra, rocha. Então, se você quer ter uma vida livre, firme e constante, não temendo o vento, a tempestade, edifique a sua casa na rocha, edifique a sua vida na presença do Senhor Jesus, edifique a sua alma, seu corpo, seu espírito, sua mente, a sua família, tudo o que você for fazer, edifica no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa rocha eterna, né? A pedra de esquina. Não vamos deixar o inimigo nos enganar, não. Vamos começar a reconstruir a nossa casa. Se você viu que o vento veio, derrubou, levou a sua casa, está destruído, está acabado, busque o Senhor Jesus. Ele é a rocha eterna, Ele é a rocha firme, Ele é a rocha onde nós podemos estar. O salmista mesmo fala, né? O Senhor me tirou de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha. E o Senhor também nos tirou de um charco de lodo, ou seja, tirou nós dos lugares mais tenebrosos, do pecado, irmão, nos tirou das coisas tão ruins deste mundo, nos trouxe para a sua presença. Vamos estar edificados no Senhor Jesus, porque Ele é a rocha eterna, Ele é a rocha que nós podemos confiar, porque através dEle, irmãos, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir os rios. Nós vamos estar firme e forte até o dia do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em vossos corações. Deus abençoe a sua família, a sua casa, e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, você que tem visto os nossos vídeos aqui do canal, se inscreva, curte, irmãos, deixe aí o seu joinha, compartilhe com outras pessoas essas mensagens, e Deus recompensará cada um de vocês. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.